O homem com a enxada nas mãos tenta atacar policiais militares e é morto a tiros em Colombo. A professora aposentada perde o controle do freio de caminhonete e bate contra muro na cidade industrial. Ela foi levada ao hospital em estado gravíssimo. O time principal do Atlético se reapresenta com uma novidade, o lateral direito, Daniel Borges. Com sete possíveis jogadores na função, volante pode ser a posição mais concorrida do Curitiba em 2015. Moradores da Rua Camões, no Alto da 15, protestam contra o projeto de novo bilionário. A Prefeitura promete diálogo. Após paralisação de motoristas e cobradores, o usuário da RIT deve preparar o bolso para o reajuste já programado para o final de fevereiro. Conheça no Tedelas a Marsala, a cor da moda em 2015. Nas páginas da Tribuna.